Eu estou no novo showroom da Florenci e eu escolhi esse ambiente que é o quarto da menina para poder mostrar para vocês alguns detalhes aqui da Florenci. O que eu achei muito interessante é essa porta de um sistema que chama Coplanar da Florenci onde quando ela está fechada ela está toda no mesmo plano mas é uma porta de correr então você não tem o trilho ressaltado e à medida que você puxa a porta ela corre facinho ela sai do trilho, corre leve e depois ela volta e fica plana novamente sem ter o trilho exposto. Então é um detalhe ótimo. Para aproveitamento de espaço, é claro, o bicama é sempre interessante num quarto jovem. E olha o que eu descobri, a Florenci também trabalha com design assinado como a linha Aua que é feita por arquitetos brasileiros com um toque de cor e jovialidade. E tudo isso com muito estilo.